Nossa Língua, nós, Nossa Língua Boa noite! No Nossa Língua Portuguesa de hoje, você vai conhecer a bela Maria Cília, que é especialista em informática. Eu vou conversar com ela, tentando desvendar alguns dos mistérios dessa linguagem nebulosa, aí o tal do informatiquês. Mas, ainda no programa de hoje, você vai ter a doce voz de Marisa Monte. A descontração de Chico Buarque e Neymar do Grosso. E daqui a pouco, eu volto. Língua Portuguesa, Nossa Língua Portuguesa, Nossa Língua, Nossa Língua, Nossa Língua Portuguesa. Nossa Língua Portuguesa, Nossa Língua Portuguesa, Nossa Língua, Nossa Língua Portuguesa. Nossa Língua Portuguesa, Nossa Língua, Nossa Língua Portuguesa, Nossa Língua Portuguesa. Nossa Língua, nós, Nossa Língua. Eu vou conversar com a Maria Cília, conforme a gente já combinou. E Maria Cília, muito obrigado pela sua presença aqui, certo? Eu que agradeço, é um prazer enorme para mim estar aqui essa noite. Aliás, você falou uma coisa interessante, nós vamos falar de português aqui, português ligado à informática. E o telespectador em casa vai falar, puxa vida, mas ela começou dizendo um prazer enorme para mim estar aqui. Está errado, não está, viu Maria Cília? Está corretíssimo isso. Não é a posição do pronome que decide coisa nenhuma, é a função. Então, estar aqui é um prazer para mim. Houve apenas uma inversão na frase dela, o pronome é mesmo mim. Não é a posição que determina o que é correto e o que é errado, é a função. Estar aqui é um prazer para mim. É um prazer para mim estar aqui, certo? Já vi que vai ser duro, né? Não, parabéns, não, talvez. Aliás, a Maria Cília é minha colega por várias razões. Por quê? Por várias razões. Primeiro, porque você fez letras, eu também fiz. Você trabalha comigo na Folha de São Paulo. Exatamente, me sinto sua aluna duas vezes. Isso, lá na Folha de São Paulo eu pego no pé dos jornalistas, não é? O meu trabalho é esse, tentar fazer o texto do jornal progredir. E a Maria Cília está aqui porque ela é especialista numa coisa em que eu não sou especialista, muito pelo contrário. Aqui agora invertemos o papel. Você é professora e eu sou o hiper-ultra-analfabeto. Ela é especialista em informática. E ela até vai fazer um programa aqui na TV Cultura chamado Os Internautas. E a nossa conversa é fundamentalmente sobre o informatiquês. Muita gente me pergunta, Maria Cília, se com a moda da internet, aquelas conversas, nem sei como é que chama aquilo, aquele negócio que fica todo mundo... O bate-papo. O bate-papo que chama aquilo. Fica todo mundo falando com todo mundo, não é isso? E como ali o cidadão tem que ser muito rápido e tal, eu sei que todo mundo acaba escrevendo coisas, então S no lugar de Z, Z no lugar de S e C com um cedilho no lugar de dois S e por aí vai. Você efetivamente acredita que isso aconteça pela rapidez ou é por ignorância mesmo? Ou isso vai se acentuar? O que você pensa do assunto? Olha, eu acho que tem pelo menos umas três coisas aí. A rapidez com certeza. Eu já me peguei digitando errado. Nesses bate-papos, o próprio e-mail, que é uma carta que você tem na imediata e você não tem nenhuma outra carta. Às vezes você está lá trabalhando e manda três linhas para o fulano. Então você, às vezes, esquece da caixa alta ou maiúscula, o termo jornalista, caixa alta, maiúscula, exatamente. E você vai meio como você falaria mesmo. Quer dizer, uma coisa é rapidez, a outra é a informalidade do meio. Eu acho que o papel e caneta, a própria máquina de escrever, você tem uma coisa meio séria ali. E com o computador, por algum motivo, não é assim. Ou porque é mais veloz, ou porque você está sempre fazendo outra coisa no meio. Mas eu acho que ele está tendo um efeito meio brabo sobre a língua, viu? Eu acho que é um excesso de colocar o risco que eu nunca vi em palavra escrita. Inclusive, coisas que talvez você já tenha notado, como esses sinais gráficos que representam sorriso, careta e tal. Que é um negócio que as pessoas sempre colocam e nunca apareceu em lugar nenhum ali. Interessante isso. É, você já viu. Você forma umas caretinhas com os próprios caracteres do teclado e tal. É mesmo? Há programas para isso ou não? Ou é pura habilidade? Não, por exemplo, você quer estar fazendo uma piada e não quer ser mal entendido, não quer que o plano se ofenda. Aí você bota dois pontos para a índice ir para cá. Se você fizer assim, isso é um sorriso. E aí você lasca isso no fim da frase. Ô louco! É uma nova pontuação, digamos assim. É, uma pontuação meio emocional ali. E as pessoas entendem. Isso já cria uma espécie de código entre as pessoas. Totalmente. Isso aí é uma linguazinha. Tem manuais, tem umas três ou quatro caretas básicas que todo mundo usa. Mas tem manuais e tem careta com bigode, careta com barba, com seios, com óculos. Tudo usando sempre um oito ou um dois pontos. Enfim, é um negócio bem curioso ali. É bem curioso. Para quem não sabe, as pessoas pensam que a única manifestação de linguagem é a língua, o idioma. Não é necessariamente assim. Existem várias maneiras de alguém se expressar. Uma placa de trânsito é uma forma de linguagem. E nesse caso, o que você está dizendo é isso também, esses sinais todos. Como eu disse para você, eu sou meio avesso a essa coisa do computador. Não por nada, é porque eu realmente já passei da idade, eu acho. Ah, eu acho isso uma bobagem. Ah, legal. Você conhece o David Zink? Sim. Nossa senhora. Ele sabe tudo. Sabe tudo. Mas a minha dificuldade, assim, não é nem dificuldade. Na verdade, eu uso o computador como máquina de escrever. E fim de papo. Agora, aquela coisa de entrar na internet, de ficar fora, de ficar o programa daqui para a gama de lá, eu não tenho muita... Realmente, isso não me diz absolutamente nada. Eu ainda não sou tentado a fazer isso. Mas vamos falar um pouquinho ainda dessa coisa, dessa influência que você vê aí na língua e tal. A gente sempre ensina em sala de aula que falar uma coisa e escrever é outra. Especialmente no Brasil. O Brasil talvez seja, pelo menos dos países que eu conheço, eu conheço um bocado, e ligando os países que eu conheço com as línguas que eu conheço, acho que o Brasil é, sem dúvida, o país em que a distância entre o que se fala e o padrão culto talvez seja... Ah, talvez não. É a distância mais significativa que eu conheço aí. Interessante. É, e no caso você está dizendo que se cria uma outra língua. O computador está criando o milagre de escrever, de fazer que as pessoas escrevam o que se fala, porque... Tá, sem dúvida. Principalmente por causa do bate-papo. Porque você realmente está escrevendo e falando. E essa questão que eu estava falando dos caracteres de sorriso e tal, eu acho que quando você está escrevendo num bate-papo que é uma linha ou duas, você não tem gesto, você não tem olhar, e ao mesmo tempo que você está comunicando com muita informalidade, você precisa de uma bengalinha ali para sorrir e tal. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que isso tem efeito de bons e ruins, né? Porque você às vezes esquece completamente de regras que são da escrita curta, né? Mas também pode aproximar as pessoas do ato de escrever, o que é muito bacana. Se, como você está me dizendo, as pessoas têm um pouco de receio aqui no Brasil, né? Às vezes você vê meninas de 14 anos que passam o dia escrevendo, porque eles estão fazendo o diabo da página na internet. O cara está escrevendo muito, ele não escreveria de outra forma. Isso deve ter algum efeito interessante ali. Tá bom. A gente vai continuar essa conversa. Eu preciso interromper agora. Daqui a pouquinho eu volto para comentar duas letras de músicas muito conhecidas, obviamente ligando a questão à língua, né? E depois eu volto a conversar com a Majestina. Bebida é água, comida é pasto. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida. A gente quer a vida como a vida quer. Essa música que você acabou de ouvir é simplesmente genial. Ela parte de uma ideia muito simples. Ela tem um repeteco aí de a gente, a gente, a gente. E coloca em discussão um problema muito sério, que é essa história de fome. Mas não só a fome do estômago, também a fome do espírito, a fome da alma. Aliás, ela foi tema de redação, não lembro se da Unesp ou da Unicamp, um tema interessantíssimo. Pedia-se justamente que o aluno discutisse isso, essa questão. Fome é só do estômago ou não? Como é que é? A gente tem fome de quê? A gente tem sede de quê? E a gente é uma palavra, no caso, gente, é uma palavra que aparece várias e várias vezes. E muita gente teima em remar contra a maré e insiste em dizer que isso não é português, que isso é uma coisa que não se deve usar e tal. É bom deixar claro o seguinte. Num texto formal, formalíssimo, numa dissertação, vale a pena usar a palavra gente e dizer a gente? Não, não vale a pena. A palavra gente não combina com esse tipo de situação. Texto formal, formalíssimo. Agora, letra de música, música popular, uma coisa que quer ser bem próxima, que quer chegar perto do ouvinte, por que não usar a gente? Perfeito, maravilhoso, não há nenhum problema. A palavra gente, usada no lugar de nós, na linguagem familiar, é sim perfeitamente possível. Mas não erre a concordância. Concordância, concordância na terceira pessoa, a gente quer, a gente é, a gente pode. Por falar em a gente pode, em a gente quer, a gente é, uma outra canção de uma figura maravilhosa, o Gonzaguinha, que vai também usar gente. Vamos ouvir. Em que ele dá uma aula aqui de cidadania, de noção da participação de cada um, daquilo que as pessoas querem, não é? Do desejo das pessoas desse país, desejo de que o Brasil se transforme efetivamente num país, num país decente, e que as pessoas possam ter a sua condição básica atendida. No caso, como diz a letra, a gente quer ser cidadão. A gente. Que linguagem usar? O Gonzaguinha quer falar para um monte de gente, e no caso ele usa a palavra gente para isso. No texto formal não use, use nós. E mesmo quando se trata de bate-papo, se você quiser usar gente, use o verbo na terceira pessoa. A gente queremos, não dá. A gente quer, nós queremos. É fácil entender por que ocorre o cruzamento, por que as pessoas falam a gente queremos, ou algumas pessoas falam a gente queremos. Falam justamente por que a gente substitui nós, e acabam confundindo a concordância. Mas não confunda. A gente quer, nós queremos. E a gente só no bate-papo, na linguagem informal. Na linguagem formal, nós. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua, portuguesa, nossa língua. Maria Cília, voltando àquilo que você estava dizendo antes, talvez essa garotada aí de 13, 14 anos, que anda escrevendo muito no computador, daqui a 3, 4 anos, quando essa garotada for fazer vestibular, eu acho que é lá que a gente vai ter uma noção exata, porque o vestibular é a grande prova de fogo, você sabe disso. Não que se viva para isso, não que o estudante viva para isso, mas é uma coisa inevitável, é uma passagem inevitável. E a gente vai ver como é que essa garotada vai fazer aquela redação, famosa, a redação do vestibular, que exige o padrão formal e tal, até que ponto uma linguagem vai contaminar a outra, não sei. Eu acho que vai ser uma pressão muito grande sobre a maneira como as pessoas tratam a língua, e eu acho que deve ter algum resultado positivo, algum negativo, como tudo ali, né. E o informatiquei? Vamos falar um pouquinho do informatiquei. Ah, o informatiquei é um pesadelo, né, eu acho. Você usa sem querer, ou por querer, sem querer, querendo? Eu uso sem querer, mas eu me policio, principalmente quando eu estou escrevendo. Porque na hora que você está escrevendo, você está criando hábitos ali. Às vezes você não tem uma palavra para determinar um certo ato, ou um certo pedaço do computador. E quando você começa a usar, ela pode ser adotada ou não, né, pode pegar ou não. Eu dei uma entrevista à revista Veja, e nessa entrevista eu dizia que quem usa, desnecessariamente termos ingleses ou estrangeiros, quem usa desnecessariamente, eu disse que é idiota, né. Muita gente não sabe ler, né, e muita gente já pega essa frase e transforma e diz que eu disse o que eu não disse. Teve gente que escreveu para mim, perguntando como é que, então, ia chamar, sei lá o que, software ou sei lá o que. Eu não disse nada disso, as pessoas precisam aprender a ler, né. Eu disse que quem usa o estrangeirismo desnecessariamente, por exemplo, o cara que fala, eu trabalho full time, eu acho isso o fim da picada, eu acho isso idiotice, né, porque não precisa falar, eu trabalho full time, né. Pode perfeitamente falar que eu trabalho em período integral, né. Era isso que eu me referia. No caso do informatiquez, eu entendo que muitos termos vêm com a tecnologia já, o produto chega com o nome porque ele representa uma coisa já definitiva naquela coisa, mas eu entendo que o nome em inglês seja naturalíssimo. Agora, o que é inútil no informatiquez, por exemplo, que se usa inútilmente? Eu me preocupo pelo que você está falando, assim, tipo, ninguém vai chamar o Windows de janelas. Está resolvido, já o Windows chama o Windows, não tem jeito. Agora, por que falar deletar? Você pode falar apagar, não tem porquê, deletar é um monstrinho, né. Eu me recuso, assim, é muito esquisito, né. Eu também acho, acho que o deletar é o fim da picada, né. Sem contar que o deletar, que é esse aportuguesamento do verbo em inglês, né. Na verdade, existe uma palavra em português... Deletério, né. Eu ia falar essa, né. O deletério é o que destrói tudo, sabe. Mas existe uma palavra em português que é da língua culta, chique, abessa. A palavra é delir. Delir que quer dizer apagar. Que vem do latim, delir, aí. Que talvez tenha sido a base do deletar lá do inglês, né. Deve ter sido isso mesmo, porque na língua inglesa você sabe que há muitas palavras, acho que mais da metade, né. De origem latina, né. De origem latina. Além do deletar, qual é a tradução de software, por exemplo? Então, a tradução... Programa. Programa de computador. Isso pode... Ao pé da letra seria o quê? Software. Software é delicado. Aí é uma coisa bem americana, né, Pascual, que você tem o hardware e o software. São os UES, né, os utensílios, né. UES é o utensílio, o utensílio soft, que é o programa. Você não vê, você não pega. E o hard, que é o equipamento, né. É uma coisa que eu acho que no inglês funciona muito bem, por oposição. Aí você tem o software complementando hardware. E o HD lá, que é o... O hard disk. É. Isso é disco rígido. Disco rígido, é. Agora, em Portugal, por exemplo, o mouse é rato. Porque ele sempre traduz mais que a gente, né. Eles traduzem tudo. A gente pega mais, né. Isso é uma coisa engraçada também, porque algumas pegam, outras não pegam, né. É, e a gente nunca sabe porquê. É? É engraçado isso. Software convive com programa. Você pode falar programa, pode falar software. Mas eu acho legal, acho legal que peguem essas que efetivamente são necessárias, né. Porque são aquelas que traduzem, né. Exato, aquelas que você não acha o equivalente razoável, que soe bem. Tudo bem, né. Agora, olha só o que o Ulisses mandou para a gente aqui, ó. Onde que é isso aqui? É do... Da página de ajuda quando se abre o Windows 95, né. Então, sei lá, clique aqui e tal, não sei o que. Se você ver o assistente, siga as instruções apresentadas na tela. Se você ver propriedades do seu soquete PC, MC, etc., etc., né. Isso significa que o suporte ao Windows de 32 é bits, que se fala isso aqui, ou é bytes? Bits. Bits. E tem plural, isso tem. É bit ou bits, como é que é? É bits. Bit, plural, bits. Eles falam bits mesmo. Para placas PC já está ativado, né. Então, se você ver... Eu prefiro Caetano Veloso, que dizem na TV, se você vir um deputado mal dissimulado, né, que é o correto. É, no futuro. Há muito erro de português, não é? Mas muito, muito. Aproveito para dar uma bronca nesse pessoal que pega a tradutora para fazer software, porque é uma coisa que é feita de qualquer jeito. Tem um monte de desafios. Primeiro que eles usam 500 termos que você já não sabe muito bem o que é. Por exemplo, o tal do programa de navegação, né, de escape. Tem lá bookmarks, o cara traduziu por marcadores, ok. Mas aí tem uma série de exemplos que você não sabe o que é em português. Que isso é um problema, né. Uma expressão muito americana e o cara não tem a menor sutileza para traduzir. E o outro é isso aí, a língua em si é totalmente maltratada, assim. Quer dizer, uma editora, quando vai traduzir um livro, ela toma muito cuidado. Agora, uma empresa de software não toma nenhum. É uma tradução completamente operacional, não pensa que a pessoa vai estar olhando para aquilo o tempo todo, pegando o hábito, tentando entender, né. Isso cria dificuldade. Eu também, né, você passa horas ali lendo no computador, né. Isso cria dificuldade para o usuário. Haja entendimento. Aí, por exemplo, ele já pode pegar um vício, né. Ele tem um verbo errado, né. Então aproveita, eu aproveito a sua autoridade no assunto, por favor, volte. Na verdade, não, porque esse é um assunto que ninguém é especialista. Ninguém sabe direito o que está acontecendo, as palavras estão entrando no português, você não sabe se é certo ou se é errado, então... Sim, mas você podia aproveitar de novo e dar uma paulada nesse pessoal que... Eu prefiro usar software em inglês, porque eu evito esse problema de esbarrar com o português, que vai me doer nos olhos. Ou eu não vou entender, ou vai estar errado, e tal. Então, pessoal, vamos tomar cuidado com isso, né, pelo amor de Deus. Não é só pela língua, não, é porque, efetivamente, primeiro, não é todo mundo que sabe inglês, muito pelo contrário, né. E, segundo, porque não custa nada fazer direito, não custa nada contratar um professor de português... Com certeza. ...para dar um caráter decente a isso, né. É, chama o Pasquale. Não, o Pasquale já tem muito o que fazer na vida. Eu tenho vários colegas que poderiam perfeitamente fazer isso, com toda a competência e tal, né. Maria Cília, muito obrigado mesmo a você pela presença. Foi ótimo. É um assunto super legal, que pouca gente fala. Tá legal. Muito obrigado. As palavras se juntam. Muita coisa que você diz surgiu, muita palavra que você diz surgiu de fusão. Por exemplo, você sabe que a palavra embora é a soma de três, de três palavras, em boa hora. Você sabe que a palavra pernalta, uma ave pernalta, pernalta é a soma de duas palavras, perna alta. Que a palavra água ardente é a soma de duas palavras, água, ardente e por aí vai, né. Essas somas existem. Uma soma muito comum é das preposições, da preposição de, da preposição em, por exemplo, da preposição por, com palavras de outras classes gramaticais. Por exemplo, a palavra de, a preposição de se funde com a palavra aqui, o adverbio aqui, e o resultado é daqui, né. A palavra em, a preposição em, se funde com o pronome este, o resultado é neste, ou com esta, o resultado é nesta, e por aí vai. Essas combinações, às vezes, causam, essas fusões, às vezes, causam algumas dúvidas. Por exemplo, será que eu posso usar dum em vez de de um? Será que é possível? Eu vou chamar aqui o Chico Buarque e o Neymar do Grosso para que eles cantem uma canção para nós, a música Até o Fim, e depois a gente vai discutir esse assunto. Vamos lá. O que será de mim? Você ouviu aí Chico e Neymar Tugresso Até o fim e a letra diz um chato DUM DUM querubim Se você procurar nas gramáticas e nos livros, nos dicionários Você vai encontrar DUM como forma absolutamente consagrada Aceita, registrada, oficializada, abonada, válida, correta, etc DUM em vez de DUM Tanto faz Ela gosta DUM, rapaz esquisito Ela gosta DUM, rapaz esquisito É absolutamente indiferente usar DUM Ou DUM no caso O mesmo se pode dizer em relação a NUM NUM ou EM UM Ela mora NUMA rua escura Ela mora EM UMA rua escura Algumas fusões desse tipo não tem tradição na língua clássica Então, por exemplo, PRONDE Que o Chico Buarque usou aí na letra PRONDE PRONDE mesmo que eu vou PRONDE mesmo que vou Diz a letra Para onde? De para onde? Para PRONDE Já é uma fusão Tanto quanto radical aí Isso não tem abono Não tem registro Convém que você deixe isso Para certos textos Em que a linguagem é tratada com mais liberdade Convém não usar Nos textos mais formais Vamos ver outros casos Obrigado 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 E ele fala Corria para um shopping center Essa é uma das combinações Das contrações aí no caso Que não tem lá também Um trânsito muito tranquilo Muita gente não usa isso Em textos formais Convém também que você não use As contrações mais oficializadas As mais consagradas Aquelas que se podem usar sem susto TUM DUM NUM NUM Neste, nesta, daquele, daquela Naquele, naquela No, na E por aí vai Na dúvida Consulte o dicionário Veja lá se a contração está oficializada Está abonada Tem registro clássico É isso Língua portuguesa Nossa língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua portuguesa Nossa Nossa língua Língua Nossa língua Sim Portuguesa Nota língua Nossa língua Nós Nossa Tchau.